Oi, sou Soteldo, estou falando para você para que se inscreva em Santo TV, um abraço para todos. Então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, o amor como um todo. Então bom Natal e um ano novo também, que seja feliz quem souber o que é o bem, que é Natal.